Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao meu canal para mais uma aula exclusiva aqui de rosas de pétalas livres. Se você tá chegando agora, seja muito bem-vindo, já clique aí, se inscreva, tá? Que sempre que possível, quase toda semana, tem vídeo novo disponível. Gostou do vídeo? Compartilhe, tá? Se tiver dúvida, deixe seu comentário. Na aula de hoje, eu vou ensinar pra vocês um desenho, essa parte do desenho aqui, ó, do caminho de mesa. Eu fiz ele nesse formato, ele é um caminho de crochê e tem as faixas de cambraia de linho pra pintar, mas você pode ampliar e fazer só um desenho descentralizado. Uma opção também é utilizar esse risco para fazer em toalha de banho, tá? Então, espero que vocês gostem. Vou deixar o link do meu Instagram pra vocês seguirem na descrição e também o link para baixarem o risco, tá bom? Então, uma boa aula e até a próxima. Espero que gostem! Então, vamos começar aqui a nossa pintura, gente, nesse lindo caminho de mesa. Nós vamos pintar... Já fiz aqui de um lado, né? E nós vamos pintar o outro lado. Eu vou posicionar aqui, eu vou mostrar aqui uma parte mais próxima, porque o desenho é pequeno, senão fica muito longe pra vocês. Mas, é o mesmo processo que eu fizer aqui com vocês, é o processo que vocês vão fazer no desenho todo, tá bom? Deixa eu só posicionar a câmera pra ficar mais visível pra vocês, tá? Então, aqui... Temos aqui, mais ou menos, aqui, ó, a parte centralizada do nosso trabalho, tá? Então, eu vou fazer com vocês essa parte aqui e, a partir dela, vocês conseguem fazer a sombra no entorno todo. Nós vamos estar aqui em mãos com o nosso pratinho. Pode ser o godê, pode ser o que vocês quiserem. Pegar o pincel pituar, estou usando o da Castelo, a referência C558, tamanho 6. Podem usar o da Condor, tá? A série 462, tamanho 6. Ou outro que vocês tiverem. Depositei aqui no prato clareador. Vou depositar amarelo bebê, que vocês já estão acostumados, né? A gente trabalha muito com esses dois tons. Vou misturar. Tire o excesso do pincel e vou vir esfumando aqui com muito cuidadinho para não manchar o crochê. Se preferirem, podem passar a fita adesiva em volta, tá? Que aí protege mais. Mas, no caso, gente, não precisa ser um caminho de mesa como esse de crochê. Vocês podem ampliar o risco e fazer no caminho de mesa tradicional. Vocês podem pintar em toalha de banho, tá? Esse desenho é um desenho muito versátil. Eu criei aqui exclusivo para esse caminho de mesa, mas nada impede que seja usado para outra finalidade, para outra peça. Então, vem esfumando aqui. Vou fazer essa parte aqui, que vai aparecer bem visível na câmera. E vocês reproduzam em volta de todo o desenho, tá? Então, primeiramente, esse amarelo bebê com o clareador. Fizemos aqui. Aí, nós vamos trabalhar com um pouquinho do ciena natural. Aí, a gente vem com o pratinho aqui. Eu vou usar o pincel da Condor, pituazinho 462-000. Pode ser outro? Pode. Vou depositar aqui uma quantidade do ciena natural. Tiro o excesso do pincel. Por ser áreas menores, nós vamos atingir aqui a área mais pequena do desenho. Eu vou vir com esse pituar menor, tá? A gente vem aqui nos cantinhos para dar profundidade. Estou depositando, tá? Porque tem muita tinta no pincel. Então, estou colocando a tinta aqui nos cantinhos. Para dar essa profundidade com o ciena natural, tá? Depois, pode até pegar um pouquinho de tinta com o pincel maior e vir esfumando, ó. Pouquíssima tinta, porque nós já depositamos a tinta com o pincel menor. E podem esfumar com o pincel maior. Só para dar uma escurecidinha no fundo. Deixa eu esfumar. Áreas menores, eu uso o pincel menor. Áreas maiores, eu vou com o pincel maior. Certo? Então, a gente fez isso, nós vamos pegar o sépia e o pincel chato. Aqui eu uso o pincel 484, tamanho 12. Pego a tinta sépia no cantinho do pincel e venho aqui, ó. Fazendo aqui mesmo só os cantinhos, ó. Deposito. Deposito aqui embaixo. Tiro o excesso. Agora, você vem e dá uma esfumadinha de leve. Aqui do outro cantinho, do mesmo jeito, ó. Deposito e vem esfumando de leve, tá? Só para fazer aquela profundidade. Aqui embaixo. Aqui embaixo. E aí, pode vir com o pincelzinho pituar menor e esfumar, se for preciso, tá? Então, sempre que necessário, use o pincel pituar pequeno. Ó. Aqui também. Ok? E esse é o fundo. Você vai fazer esse processo em toda a extensão do desenho, tá bom? E a gente vai fazer agora as folhas. Em um passo de mágica, já adiantei tudo por aqui. E vamos pintar as nossas folhas, tá? A gente vai pegar o verde pistache. O pincel que eu estou utilizando é o Condor. Série 484, tamanho 10. Vocês podem usar algum pincel que vocês gostem aí. A gente começa pintando aqui com o verde pistache. Até mais ou menos a metade da folha. E vamos completar com o sino natural, tá? Essa... Aí, você pode intercalar, tá, gente? Fazer umas folhinhas, assim, mais amareladas, como essa que eu estou fazendo. E fazer outras, ó, preenchendo só com o verde, tá? Aí, é opcional de vocês. A gente preenche. Aqui são duas folhinhas. Preencha toda. Preencho juntas as duas, não tem problema. São pequenas, dá tempo a gente preencher, é, fazer ela sem que ela seque, tá? Mas é opcional, se quiserem fazer uma a uma, tranquilamente podem fazer. Vou limpar o pincel pra tirar o excesso de tinta. E vamos vir, ó, com a cor sépia. Venho aqui na que está por baixo, que é essa aqui. E faço o risco central. Meio curvado no sentido da folha. Vou puxar de dentro para fora, desenhando a sombra, ó. Mais um pouquinho de tinta. Certo? Pego a tinta de um lado do pincel e vou vir de fora para dentro, ó. Já vou desenhando as nervurinhas, o formato da folha. Tinta de um lado, venho, ó. De fora para dentro, certo? Pode sempre limpando o pincel pra tirar o excesso de tinta. E venho aqui na outra folhinha, ó. Do mesmo jeito, ó. Esse lado aqui vai ter luz, está sobre a outra folha. Pego a tinta de um lado do pincel. E venho... De fora para dentro. Nesse momento eu vou lavar o pincel, porque nós vamos trabalhar a parte de luz, né? Então, como estávamos com cor escura, é importante lavar nesse momento. Vamos utilizar a cor aqui, marfim, pra fazer a luz. Se você tiver erva doce, verde soft, tudo serve pra fazer essa luz, tá? Faça a nervura principal. Puxo de fora para dentro, igual fizemos com a sombra. De dentro para fora e agora de fora para dentro, ó. É a mesma coisa que fizemos na sombra, porém, de lados contrários. A sombra foi pra lá, a luz vem pra cá. Certo? Ó. Tinta só de um lado do pincel aqui nessa parte. Aí nós vamos fazer as outras partes do trabalho. E a gente espera essa folha secar, para que possamos retocá-las, né? Enquanto isso, a gente vai passando pra outras partes do trabalho. Deixa eu posicionar a nossa câmera aqui, ó. A gente vai começar fazendo essa rosa que está aqui. Vou pegar a cor amarelo-ouro e a cor amarelo-canaro, que é um tom mais claro do que o amarelo-ouro, tá? Então, aqui tá amarelo-ouro e aqui amarelo-canaro. São cores que casam muito, tá? Vamos começar com o amarelo-ouro, fazendo as partes que estão mais escuras, né? Que está por baixo da outra rosa. E essas pétalas aqui de baixo, ó. E já entra com o amarelo-canaro. Deixa eu colocar a tinta aqui mais próxima, pra não correr risco. E vamos mesclar os dois tons. Movimento circular, esfumando sempre. Sempre preencha bem a trama do tecido, tá, gente? Vou pegar um pouquinho do amarelo-ouro. Dar uma mescladinha aqui, ó, na emenda. E vem com o cantinho do pincel amarelo-ouro. Já dou uma esfumada aqui, ó, a boquinha da rosa. Depois vir com siena. Vou lavar o pincel. Tirar o excesso de tinta, secar. A gente vai trabalhar agora com siena natural, tá? Siena natural. Cantinho de pincel, vamos fazer aqui, ó. Escurecer a parte da boquinha da rosa. E esfuma, tá? Agora a gente vem fazendo a sombra. Contorna a pétala central. E esfuma. Cantinho de pincel. Vamos fazendo as marcações embaixo das pétalas, tá? Todas essas pétalas que estão embaixo, a gente vai marcar, colocar a sombra, ó. E esfuma. Pode pegar um pouquinho do caramelo, pouca coisa, tá? Cantinho de pincel. E vem aqui, ó, na boquinha da rosa. E vamos vir aqui na parte de baixo também, ó. Parte mais escura. Coloca uma sujeirinha de caramelo. Certo? Agora vamos trocar de pincel. Vamos trabalhar com o pincel da série 421, tamanho 8, tá? Aqui a gente já não vai trabalhar com um dos tamanhos maiores por causa da nossa rosa. Ó, a nossa rosa é pequenininha. Então, com a cor amarelo bebê. Cantinho de pincel 421, tamanho 8. Vamos iniciar fazendo a boquinha da rosa. Pra depois prosseguir para os cortes. Tinta de um lado do pincel. Tinta de um lado, pétalas laterais, ó. Fazer mais uma pétalinha aqui, depois a gente termina com o pincel menor. Vamos para o outro lado. Pétalas laterais. Também tem mais uma pétala lateral. Agora, aqui também. Agora, a parte mais escura, que foi com o amarelo ouro, a gente vai usar o amarelo canário pra cortar. Pétala completa. Tinta de um lado, vamos voltar e esfumar. Aqui só aparece um pouquinho da pétala, então a gente só dá uma pinceladinha. Pega o amarelo bebê, vamos fazer aqui a pétala central, né? Esfuma. Vamos fazer a dobrinha. E vem preenchendo alguns espacinhos que fica, tá? Lembrando que essa é a primeira camada, porque isso aqui a gente vai retocar para que ela realce, tá? Pincel 421, tamanho 6. Vou finalizar aqui, ó. As pétalinhas da boquinha da rosa, tá? Então, vamos deixá-lo quietinho aí, pra ela secar um pouquinho pra gente retocar. Essa daqui, ela vai ser mais clara do que essa outra, tá? Então, ela vai ser... Ela está por cima, tá? Tipo, meio que em destaque no arranjo. Então, a gente vai pintar ela toda no amarelo canário. Olha só. Tô usando o pituar aqui pra adiantar, tá? Vocês podem preencher com o pincelzinho chato. Que é só pra adiantar o nosso trabalho. Conserva aí a boquinha da rosa. Pega o amarelo ouro. Cantinho de pincel, faça aqui. A sombra, a primeira sombra, né? Vamos fazer com o amarelo ouro. Ó, contorna a pétala central. Já espuma aqui pra bem embaixo das outras pétalas. A dobrinha. Certo? Agora, a gente vai pegar um pouquinho do siena natural, tá? Vamos escurecer um pouquinho aqui a boquinha da rosa. E aqui embaixo também vamos colocar um pouco. Dar uma esfumadinha, tá? Vamos, de certa forma, reforçar essa sombra. Sobre o amarelo ouro, vamos colocando o siena natural e espalhando. Posso pegar um pouquinho do caramelo, bem pouquinho. Vim aqui na boquinha da rosa, ó. Pra dar uma profundidade. Uma sujeirinha aqui embaixo, ó. Certo? E aí nós vamos fazer os cortes dessa rosa com o amarelo bebê, igual fizemos na outra. Já, tá? Já aproveita, ó. Tem algum bolinho de tinta, já tira. Às vezes a tinta vai formando alguns bolinhos. Vem com o amarelo bebê no cantinho do pincel. Faz aqui a boquinha da rosa. Tinta de um lado. Faz aqui as pétalas da boquinha para um lado e para o outro. A pincelada, gente. Então, a gente termina a boquinha da rosa e vamos para as pétalas laterais. Uma pincelada curvada. A segunda pincelada faz a pontinha e a fila. Tem espaço aqui e vamos colocando mais pinceladinhas, tá? E assim vai nascendo mais uma rosa. E agora a pétala completa, essa daqui. Então, pega aqui da pontinha para dentro. Da pontinha para o outro lado. Do mesmo jeito essa daqui. Aqui ainda tem mais uma lateral. E vamos aqui a pétalinha completa, ó. Pétala central, dobrinha. Pinceladinhas para preenchimento. Vamos pegar o pincel tamanho 6, 421 e fazer. Certo? Então, a gente vai fazer só mais alguma, mais uma rosinha que vai ser mais escura, tá bom? Essa daqui a gente vai preencher ela toda com amarelo ouro, tá? Aí são as duas das laterais, ela vai ser nesse tom, tá bom? Aí a gente fez a do meio e as que estão mais nas pontas, né? Uma de cada lado, ela vai ser nesse tom mais escuro, tá? Então, eu tô fazendo essa, por essa vocês façam a que está do outro lado do desenho, tá bom? Então, preencha com amarelo ouro, preserve apenas aqui a boquinha da rosa. Preserva a boquinha da rosa e vamos entrar com siena natural, tá? Cantinho de pincel, siena natural. Faz aqui a parte da boquinha da rosa. Desfumando. Vem aqui embaixo das folhas, ó, vamos fazer a sombra. Com o siena e vou fazer a sombra embaixo das pétalas, ó. Coloque e esfuma. E ó, aqui no centro pode esfumar que nós vamos fazer pétalinhas livres, tá? Pinceladinhas. Aqui do outro lado. Marcaçãozinha aqui de um lado e do outro, tá? Pega um pouquinho do caramelo. Tudo com o cantinho do pincel pra facilitar. Aqui, ó, nas partes mais escuras, são aqui embaixo da folha, vocês coloquem um pouquinho do caramelo. Claro, na boquinha da rosa aqui pra dar maior profundidade, tá bom? E nós vamos fazer os cortes da rosa com o amarelo canário e o pincel 421 tamanho 8, que é o tamanho que se adequa ao tamanho que eu estou usando aqui, que é em média 9 cm a rosa, tá? Cantinho de pincel. Esfuma, limpa pra tirar o excesso, tinta de um lado, vamos aos cortes, ó. E saladinha para um lado, para o outro. Mais algumas pétalas internas. E vamos às pétalas laterais, ó. Uma pincelada curvada, pega da pontinha, pincela pra dentro, faz a giradinha de pincel. Tem espaço? Vem desenhando mais pétalas. E vamos para o outro lado, do mesmo jeito. Vai e vem pra esfumar. Ó, tem espaço aqui, gente. A gente já vem com a tinta, ó, fazendo algumas pinceladas e formando mais pétalas, tá? Aqui é a pétala completa, a gente puxa, ó. E aqui também. Da pontinha para dentro, deixa eu pegar mais tinta. E da pontinha para o outro lado. Certo? Vamos trocar de pincel. Pegar o 421, tamanho 6, pra fazer as pétalinhas menores aqui da boca, tá? Aí eu vou fazer com vocês ainda essa rosa virada, tá? Deixa eu ver se posiciona melhor aqui pra ela. Quem tem dificuldade em fazer a rosa virada, vamos tirá-las agora. Preencha também. Vou usar o pincel 462, o pituá, só para adiantar, tá? Então, preencha aqui com o amarelo ouro. A parte que está aqui. Embaixo da folha, eu vou preencher com o pincel chato, limpo pra tirar o excesso. Já venho aqui com o sino natural, tá? Primeiro a gente contorna aqui a parte central, tá? Igual fazemos na rosa. E embaixo dela aqui, ó, vamos esfumando, colocando sombra, ó. Marcando embaixo das pétalas, embaixo das folhas, ó, sombra. Venho aqui do lado de cima, ó. Marca aqui a pétala central. Marca a dobrinha. E esfuma, tá? Limpa pra tirar o excesso. Pega um pouquinho do caramelo, pouca coisa. Vamos dar uma escurecidinha aqui. Certo? Aqui na parte interna também podemos dar uma escurecidinha, pouca coisa. Pega o pincel 421. Tamanho 8. Amarelo e canário. Vamos fazer os cortezinhos, ó. Pega na pontinha da pétala e vem descendo a pincelada, ó. Da pontinha para dentro e volta esfumando. Certo? Tinta de um lado, faz aqui a dobrinha. Do mesmo jeito aqui, ó. Tem um pedacinho aparecendo. Puxa a pinceladinha. Faz a pontinha. Tá? Aqui só uma um pouquinho de luz, ó. Pouquíssima coisa. E vem aqui, ó. Dá a pontinha. Faz a primeira parte. Esfuma. Vamos do outro lado. São três partezinhas. Esfuma. E vem e faz... Essa parte do meio, né, que é mais volumosa, vai estar recebendo mais luz. Sempre esfumando. Tinta de um lado do pincel, ó. Para cima. Dá essa pincelada e já faz a dobrinha, ó. Do mesmo jeito aqui em cima, ó. Vai dando as pinceladinhas e vai fazendo, formando as dobrinhas, tá? Ok? Então, agora a gente vai... Deixa eu mostrar para vocês como que está o trabalho. E a gente vai esperar dar uma secadinha, tá? Para a gente fazer os retoques. Então, como eu falei, fizemos essas duas mais claras juntas. Essa, essa daqui do lado vai ser igual. Essa que fizemos virada também será igual a outra que temos aqui. E as folhas também no mesmo padrão que eu já mostrei para vocês, tá? É só reproduzir. E só vou fazer aqui um passo de mágica. Secou, a gente continua no vídeo. Agora que já secou, pessoal, está bem seco já. A gente vai pegar a cor marfim para fazer o retoque das nossas folhinhas. Reservei essas três aqui para fazermos juntos. Pincel 484 tamanho 10, que a gente fez a folha. Vai pegar o tom que você usou da luz e retocar a luz, tá? Pouca tinta, de um ladinho do pincel, um pouquinho de cada vez, ó. E vem retocando que vai realçar o brilho da nossa folhinha, tá bom? Então, sempre é melhor ir pegando aos pouquinhos. Se precisar, vai pegando mais. Porque como ela está seca, a tinta não vai sugar tanta tinta, tá? Aí, fez essa parte, você vai pegar o pincel 421 tamanho 6, para a gente fazer os detalhezinhos. Então, pega a tinta de um lado do pincel, vem na pontinha, dá uma giradinha, faz a dobrinha, ó. Vai dar um charme, um movimento na folha. Eu particularmente gosto. A Angélica não gosta, não faz, gente. Simples assim. Um risquinho central, forma a nervura principal da folha. E puxo duas assim, ó. Certo? Aí, vamos pegar o pincel 421 tamanho 8. E já vou mostrar como que a gente retoca a rosa. Você vai pegar a cor que usou na luz, no caso dessa aqui, o amarelo bebê. E vai refazer os cortes, gente. É bem prático, tá? Não tem assim... Não é um bicho que sai de cabeça e vocês vão fazer isso quando secar em todas as rosas, tá? Só pegar e refazer os cortes. Com a cor que você usou a primeira vez para fazer esses cortes, tá bom? Aí, só vou demonstrar aqui, tá? Aí, vai ficar um realce melhor, tá bom? Sempre pegando pouca tinta e esfumando. E eu vou adiantar. Aqui, vou mostrar para vocês outros detalhes. Para não ficar uma coisa tão extenso. Porque aqui não tem mais segredo. Aquelas folhinhas de fundo, gente. Eu pego aqui o seguinte. Pego meu pratinho. Coloco aqui. Vou colocar uma, duas, três gotinhas de aquarela silk da Acrilex. E vou colocar duas gotinhas de diluente. A proporção mais aquarela silk do que diluente. Para a gente fazer aquelas folhinhas de fundo, tá? Eu pego o pincel A421, tamanho 12. Coloco aqui no pratinho um pouquinho de siena natural. Próximo aqui ao diluente, tá? Um pouquinho de verde pistache. E um pouquinho de sépia. Eu vou mostrar aqui próximo à câmera. Ó, aquarela silk diluente. Eu misturo as duas, molho o pincel. Vou pegando, ó, um pouquinho de cada cor. E vou fazer a mistura. Siena. Verde pistache. E sépia. Fica uma mistura, gente, bem aguada, tá? Bem aguada. Aí, a gente vem com essa mistura. O pincel tá bem encharcado. Eu dou uma apertadinha nele aqui só pra tirar muito. Pra não ficar tão excesso. E eu venho aqui, ó, mais ou menos nos cantinhos, tá? Onde tem encontro de folhas, tipo aqui, ó. E você vai fazer o seguintinho, ó. Que é mais fácil. Dá a pincelada. Posiciona o pincel em pé. Deixa eu ver se eu consigo aproximar mais. Posiciona o pincel em pé e dá uma pincelada. Solta. Aperta, solta. Aperta, solta. Aí, você vai formando essas folhinhas de fundo, ó. Vou pra um lado. Onde que houver duas, coloca duas. Onde que houver mais, coloca mais, ó. Certo? Não tem muito, assim, a... De quantidade, não. Também é opcional. Uma coisa que eu gosto, que enche, né? Trabalha. Complementa legal. Mas que também não é uma coisa obrigatória. Tá bom? Aí, a gente vem, ó. Pega o pincel 421. Tamanho 6. Pega a sépia. Só de um ladinho do pincel. E vem aqui no meio e faz os... Os galhinhos das folhinhas. E finalizando, a gente vai fazer esse botãozinho. Só tem um rascunho dele aqui, mas é super fácil. Vou pegar o pincel 48410, que eu estou usando. Vou vir com o amarelo ouro, ó. E fazer o preenchimento aqui do desenho do botão, tá? Não precisa ser uma coisa certa, regular. Limpa o pincel, tiro o excesso de tinta. Vou colocar aqui embaixo um pouquinho do ciena natural, tá? E você pode lavar o pincel, secar. E pega um pouquinho do amarelo bebê e faz um pontinho de luz aqui em cima. Tira o excesso e dá uma esfumadinha. Por que que eu não me preocupo muito? Que vai ficar escondidinho, tá? Vai ficar escondidinho com a sépia. Então, a gente vai pegar o pincel 421, tamanho 6. Com a tinta sépia. Vem aqui primeiramente, ó. Faz o galhinho. Pega a tinta de um lado e vem aqui e desenha, ó. Essa parte aqui que segura o botão, tá? Ok? Vem com a tinta no pincel, ó. E faz as sépulas. E aí, volta preenchendo, tá? Primeiro a gente vem, ó, faz o desenho, ó. Vem aqui em cima, faz a voltinha, solta e pode dar uma pinceladinha fazendo aquela pontinha que tá no botão. Aí, volta e preenche. Do mesmo jeito, vem aqui no meio, ó. Dá uma pinceladinha aqui e pronto. Nosso botão está feito. Pode pegar um pouquinho do marfim. E vir, ó. Fazendo um pontinho de luz no meio. Limpa o pincel, pega um pouquinho de sépia e a gente pode fazer, ó. Uns galhinhos aqui de lado pra complementar o trabalho, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula, tá, gente? Façam e marquem o risco de cor, está tudo aí na descrição. E até a próxima aula. E aí E aí